Começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá pra mais um resmão de informações sobre o Bahia. Antes de começar, peço seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Seria muito bacana contar com você como novo integrante da família SBTV. Chegue junto e bora lá arrumar a marca dos 34 mil inscritos. Começando com informações complementares sobre a partida contra o Goiás no Brasileirão e sobre o Santos. Teremos aqui depoimentos importantes, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, pessoal. Teremos a dupla suspensa, o Canu e o Rezende como desfalques para a partida contra a equipe do Goiás no próximo sábado na Fonte Nova. Irão cumprir suspensão automática, mas contra o Santos, no meio de semana, estarão aptos a atuar. Mais um prejuízo para o Departamento Médico do Bahia, o caso do Matheus Bahia. Mesmo sem o diagnóstico ainda, ele foi já tratar a sua lesão, tratar a sua recuperação individual. Inclusive, no primeiro tempo, para o Rian entrar, entrou muito bem no jogo. Supriu bem essa ausência. E com dores na coxa esquerda, antes da partida, ele já tinha, inclusive, uma proteção na região. O Cauli é o jogador com mais chances criadas no Brasileirão em 2023, com 17 oportunidades criadas. A informação aqui do Data Football, em colaboração com o Soccerment Blog, tá? Terminamos em 14º, tivemos oportunidades de avançar na tabela, de ir a 9 pontos e ficar ali entre 11º e 10º colocado, já que o Flamengo foi para a Nuno, com esse triunfo deles. Muitas equipes da briga do contra-rebaixamento aqui nesse primeiro momento acabaram tropeçando. Apenas Goiás conquistou os 3 pontos, né? Bragantino pontuou com o empate, assim como o Grêmio, né? Bragantino contra o Palmeiras, o Grêmio contra a equipe do Fortaleza em casa. Então, o Bahia poderia ter se isolado um pouco mais nessa briga. São equipes que, nesse momento, estão ali de forma aparelha entre resultados e atuações na parte de baixo da tabela de competição da Série A 2023. Para conferir o que o Aldair falou após a partida contra o Santos, contra o Vasco, lá no São Januário, no Rio de Janeiro, ele falou sobre esse jogo de amanhã, perdão, de depois de amanhã, contra a equipe do Bahia. E, é claro, sobre algumas mudanças, sobre a partida de ida, de quase ida, né? Já no Brasileirão contra a equipe do Bahia, falou sobre esse jogo contra o Flamengo também. Por enquanto o David tem sido utilizado, porque a característica dos jogos tem sido para o David jogar. E a outra questão é, quantas vitórias em sequência pelo Brasileiro vão te dar ingredientes para preparar o time para esse jogo contra o Bahia, que o Santos vem de 3 a 0, para não deixar o público, às vezes, do subconsciente, criar um salto alto, achar que a facilidade que o Santos criou no primeiro jogo pelo Brasileiro possa se repetir e o time não entra tão concentrado quanto se deve no jogo da Vila-Quartal. Tá, vamos por partes aí, ver se eu vou me lembrar de todas e aí a gente vai falando. Sobre o Bahia é um outro jogo, é uma outra história. Nós conseguimos, naquela partida, transformar a nossa produção, a nossa pressão, a nossa qualidade, a nossa capacidade de dificultar o jogo do Bahia em resultados de 3 a 0. O Bahia mostrou ontem com dois jogadores a menos em campo contra o Flamengo, teve chance até para empatar o jogo, criou muita dificuldade para o Flamengo, mesmo com dois jogadores a menos, saiu aplaudido do campo. E vai, porque é uma outra história, é um outro jogo, começa do zero, vai vir com outros movimentos, tentando buscar outras opções para nos criar dificuldade e a gente tem que estar preparado para isso. Acabou aquele jogo, acabou este jogo. A partir de amanhã é comemorar só até as quatro e meia da manhã. A partir das cinco, quando toma café, é trabalhar, concentrar, porque o jogo vai ser muito mais difícil, segundo, do que foi o jogo do Brasileiro. Isso é, eu já tive enfrentamentos assim, onde a gente pegou o mesmo adversário em Brasileiro, em Copa do Brasil. É uma outra transformação e nós temos que estar preparados para ela, para que a gente consiga, dentro do jogo, transformar o que a gente vai fazer numa vitória importante para nós dar um passo na classificação da Copa do Brasil. Bom, gente, está aí as palavras do Odaí Helma sobre essa partida contra o Bahia. Ele fala sobre a dificuldade que o Bahia acabou impondo para o Flamengo. Muito importante a gente ter essa visão, porque são confrontos em competições diferentes, são cenários, são atmosferas completamente distintas. Uma competição da Copa do Brasil é uma Copa, é um mata-mata. O Brasileirão tem margem para a correção, margem para a evolução, por mais que essa margem não tenha muito tempo para você poder aproveitá-la. Tem que ser cirúrgico e aproveitar nas minúcias essas oportunidades. Agora a TNT, no de placa. No de placa temos aqui o Vitor Sérgio Rodrigues, que na minha opinião, na minha visão, lamentavelmente, ele que inclusive é flamenguista, mas tem o meu respeito porque não acaba ofuscando como um flamenguista roxo em seus comentários, mas nesse comentário em específico, eu achei que ele se equivocou, na opinião dele eu acho que ele está equivocado, porque ele disse que aquela expulsão do Cano, o amarelo foi justo, por apenas uma proteção de jogada, algo que acontece em todas as rodadas, em todas as partidas de futebol e algo completamente natural do jogo, onde o Gabriel simula. E aqui, gente, uma crítica até aos jornalistas que aqui estão, aos comentaristas, que parecem que não assistiram o jogo, parecem que não assistiram a partida, que não precisaram o mínimo para poder opinar em algumas questões. Tem questões básicas ali do jogo, enfim, comentários pontuais sobre a partida com relação até a esse lance, ao lance do Rezende também, mas enfim, vamos lá. Vitor Hugo Soares dos Santos, que é o Cano, expulsão, 31 do segundo tempo, segundo o cartão amarelo. Motivo, por golpear seu adversário com movimento adicional na região do peito de maneira temerária. Você sabe o que ele fez, e só isso aí certamente depois, né? Exatamente. Depois do quê? Não, claro que ele fez depois, ele fez quando estava no vestiário. Claro, óbvio que ele vira a imagem para escrever, porque ele junta na hora que foi na casa. Ele se protegeu, né? Ele se protegeu pela coisa ali. Agora, do ponto de vista de decisão, o amarelo não era errado. O amarelo não era errado. Para mim, ele tinha dado o vermelho direto. Não, não, não. Era essa era. Porque o vermelho não era, porque de fato ele dá uma mãozada no peito, o amarelo não era errado. Mas não para vermelho, concorda comigo? Não para vermelho direto. Não para vermelho, não para vermelho direto. Ele tinha acabado de receber o amarelo. Ele recebe, eu estava até aqui, ele recebe o amarelo na expulsão do Rezende. É que na hora, no jogo, eu me atentei e achei que fosse vermelho direto. Apesar que o amarelo tomou todo mundo no jogo, né? Ah, o festival de cartões. Do ponto de vista de decisão, o amarelo não era errado. Não era errado. É que eu tinha a impressão que era vermelho direto. Enfim. Mas é que o hábito estava tão confuso, o hábito estava tão inseguro, que qualquer marcação dele é contestada. Gente, ele dá o cartão do Leopelera. Inclusive, nesse lance que ele expulsa o Canu, a primeira sensação é que ele não mandaria nada. Você olha lá, parece que ele não vai dar nada. Parece que ele acha que o Gabigol encenou. Aí ele para, dá a falta e dá o cartão. Então, assim, é um comentário de confuso, completamente... Assim, típica de árbitro que não tem confiança nenhuma do que está fazendo. Inseguro. Ou só quer se impor pelo cartão, né? É. E ele tinha pitado já São Paulo e Fortaleza na quinta-feira, que teve muito cartão também. Exatamente. Muito cartão. Bom, eu achei que ele se passou nesse comentário com relação até ao cartão, que foi justo, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas argumentam que não foi para cartão amarelo, né? Enfim, muito menos para vermelho direto, porque se fosse essa a atitude do árbitro, seria mais plausível para a circunstância dali. Ele estava observando o lance, ver o Gabriel com as mãos ao rosto, no caso, ele poderia acreditar que teria sido uma agressão. Então, isso constataria um vermelho direto, independente de o Canu já ter recebido um amarelo antes daquele lance. Então, ele se precaveu, porque o VAR não iria interferir naquele momento. Fora que ele, enfim, explicou a súmula depois do jogo, da maneira que ele quis, viu as imagens, né? Pode ter feito ali de forma mais tranquila, para poder não se comprometer e se proteger desse lance, como eles complementaram aqui nesse comentário. Mas só discordo do Vitor Sede Rodrigues. Nesse ponto, acho que a expulsão não foi justa do Canu, tanto que a reação dele é completamente representativa com relação a esse lance. Mas, enfim, é isso, gente. Teremos Copa do Brasil quarta-feira. Foco nesse jogo, foco na reação na temporada mais uma vez. Mais um momento que precisamos de reagir e continuar essa reação em progressão, progressão positiva, nada de oscilação, porque até então o Bahia só oscila. E aí é muito importante a gente ter esse momento aí de reflexão e, é claro, a análise desses comentários que acabam sendo propagados aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Não esquece do like, um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.